Olá, bebecitas, eu sou Matheus Moraes E meia-noite, ela brotou na minha casinha Louca pra fazer safadezinha E diz que é hoje, bicho, que eu não escapo Vai ter sorra de rabo até eu ficar chonado E meia-noite, ela brotou na minha casinha Louca pra fazer safadezinha E diz que é hoje, bicho, que eu não escapo Vai ter sorra de rabo até eu ficar chonado Ela fica diferente com carinha de princesa Vem sentando no macete em cima do meu colchão Louca, toma, 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 toma o meu coração Louca, toma, 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 toma o meu coração Mas ela fica diferente com carinha de princesa Vem sentando no macete em cima do meu colchão Ela quer tomar, toma, toma, toma o meu coração Ela quer tomar, toma, toma, toma o meu coração Ela quer tomar, toma, toma, toma o meu coração Meia-noite, 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 meia-noite Ela brotou na minha casinha Louca pra fazer safadezinha E diz que é hoje, bicho, que eu não escapo Vai ter sorra de rabo até eu ficar chonado Ela fica diferente com carinha de princesa Vem sentando no macete em cima do meu colchão Louca, toma, 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 toma o meu coração Louca, toma, 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 toma o meu coração Mas ela fica diferente com carinha de princesa Vem sentando no macete em cima do meu colchão Ela quer tomar, toma, toma, toma o meu coração Tu quer tomar, né, bebê? Então toma, vai! Ela quer tomar, toma, toma, toma o meu coração Ela quer tomar, toma a pressão Vai, chama que eu vou Matos, morais Ai!